Boa noite, Sardenberg, tudo bem? E aí, Débora, tudo bem? Boa noite, ouvintes. Sardenberg, o governo oficializou hoje a privatização da Eletrobras, que é a maior do setor elétrico no país, a empresa está bastante endividada. O mercado recebeu bem a notícia, né? É, recebeu bem por vários motivos, né? E um deles é que a empresa, enfim, o controle da empresa vai passar para o público. A ideia é de uma privatização e de uma privatização até engenhosa, porque a ideia é vender ações, abrir o capital, né? Abrir o capital, quer dizer, criar mais novas ações da Eletrobras e colocar no mercado. Para a venda do público e o governo não compra. O governo que é o acionista majoritário, ele não compra. O resultado é que o governo se torna minoritário e a ação e a empresa é privatizada em bolsa. E isso é um bom modelo, já testado várias vezes em outros países, enfim, é um bom modelo de abertura de capital e privatização. Então, a primeira coisa. E a segunda coisa é que você tem aí um movimento muito forte no sentido de começar a desmontar o desastre criado pela presidente Dilma no setor elétrico. Os números mostram isso de uma maneira muito clara. A medida provisória 579, com que a presidente fez aquela mudança forte no setor elétrico, exigindo que as empresas reduzissem o preço das tarifas, aquilo foi feito em 2012, foi setembro de 2012. Pois bem, em 2012, a empresa valia na faixa de... Ela entrou em 2012 valendo na faixa de 26 bilhões de reais. No ano seguinte já estava valendo 11, a Eletrobras. Depois 8, depois 7 e agora ela voltou, ela fechou hoje com o valor de 29 bilhões, que é mais ou menos a mesma coisa que estava antes daquela medida da presidente Dilma que causou essa destruição, a verdadeira destruição no setor elétrico. Deixou empresas quebradas, endividadas, que é o caso da Eletrobras, que é a maior empresa do setor, que tem várias subsidiárias, ela é dona de linhas de transmissão, de geradoras e distribuidoras em várias regiões do país, é dona de Itaipu. Enfim, é uma super empresa e que acabou sendo totalmente desorganizada. Ela tem uma dívida muito superior ao dinheiro que tem em caixa, que tecnicamente estaria em uma situação fragilíssima se não fosse estatal e sendo estatal fica sempre essa ideia de que o governo vai salvar. Como na verdade está salvando com esse plano que está lançando no momento. Porque a privatização da Eletrobras está dentro de um plano de reforma do setor elétrico. Então, foi por isso que teve essa reação muito forte, positiva no mercado. As ações da Eletrobras subiram hoje quase 50%. Então, você vê aí o começo de um processo de recuperação do setor elétrico. Que é, como a gente estava conversando hoje com a Miriam, vender energia no Brasil, um país desse tamanho e um país que tem um PIB de mais de 2,5 trilhões de dólares, não pode ser um negócio ruim. Vender energia no Brasil deve ser um bom negócio. Com toda certeza. E, entretanto, a Eletrobras, ela perdeu, segundo a informação do próprio governo, do Ministério da Energia, perdeu coisa de duzentos e tantos bilhões de reais nos últimos anos. É uma coisa inacreditável. Você perder bilhões de reais com a distribuição da energia. Qual é a explicação para isso? É a má gestão, construção de usinas, por exemplo, Santo Antônio, Belo Monte, que ficaram muito mais caras do que o previsto. Empresas subsidiárias que dão prejuízo sistematicamente. Sem falar da corrupção, na verdade, a maior parte do problema é a de uma má gestão. E a outra parte é a interferência do governo, que obrigou a empresa a reduzir as tarifas no momento em que o custo de produzir energia no Brasil estava em alta. Então, você chega para uma empresa Eletrobras, que o custo de produção de energia no país está em alta. Você fala, olha, então, você vai agora reduzir as suas tarifas ao consumidor, que foi uma manobra puramente eleitoral e quebrou o setor elétrico. Então, essa é a situação. Então, você veja, agora começa o processo de reorganização de todo o setor elétrico e isso é muito positivo, não só para o governo, que vai poder levantar um bom dinheiro com isso, mas também é muito bom, especialmente para o país, porque vai poder ter um setor elétrico eficiente, competitivo e que ingere mais riqueza para o país. E essa reestruturação pode, inclusive, diminuir o custo da produção de energia. Isso aí vai haver. Vai ter casos que sim e casos que não. Por exemplo, vai ter casos em que você vai precisar de investimento novo, de reforma, de reformar uma usina e tal. Vai precisar de investimento novo, de gastos novos e isso você vai ter aumento do preço de energia. Vai ter lugares em que, um setor, usinas, em que você vai ter mais eficiência, então você pode reduzir o custo. Agora, é importante o seguinte, energia não é barato. Imagina, produzir energia lá na Amazônia e trazer para o Sudeste, isso não é barato. O que precisa é ser eficiente, garantido e, sobretudo, que tenha uma previsibilidade. Você montar um setor, uma política para o setor, em que, como fez o governo Dilma, reduziu o preço em 12% e depois fez um tarifazo de 80%, não é propriamente uma organização, não é propriamente uma política organizada. E para você ver, Débora, tem detalhes que mostram isso aí. Para você ver como o setor ficou bagunçado e que essa reação positiva, hoje, dos meios econômicos, não é só pela privatização da Eletrobras, mas é pela regularização da situação, por exemplo, subiu as ações da Petrobras também, porque veio na esteira da regularização das estatais. Você sabe que, por exemplo, a Eletrobras tem várias usinas termoelétricas, que são movidas a gás. E aí, quando teve o problema de falta de energia hidrelétrica, por causa da seca, o governo mandou acionar as usinas a gás. E mandou a Petrobras entregar gás para a Eletrobras. A Eletrobras já estava em situação financeira complicada. E a Eletrobras não pagou. A Eletrobras não pagou. O resultado, hoje, é que a Eletrobras, entre as suas dívidas bilionárias, tem uma dívida de 10 bilhões com a Petrobras. Certo. Dentro do próprio sistema, né? Pois é. O que mostra o tamanho da desorganização. Só um detalhe que mostra o tamanho da desorganização. Isso aí, Sarnenberg. Obrigada, viu? Até mais. Até mais. Até mais. O que mostra o tamanho da desorganização. 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 Obrigado.